Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o Hacker Aviator Falar pra vocês se esse aplicativo é bom, se funciona, se realmente vale a pena vocês estarem comprando ele E também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando, adquirindo e testando o Hacker Aviator E eu peço que você fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre esse Hacker Aviator Bom pessoal, eu conheci esse Hacker Aviator através de quando eu já fazia apostas ali no jogo do aviãozinho na Estrela Bet Então eu consegui fazer alguns dinheirinhos ali nesse jogo, só que sem experiência nenhuma Eu fui pro cara tapa porque eu precisava de uma renda extra Porque só com um salário mínimo a gente dificilmente consegue comprar coisas E acaba não sobrando muita coisa por conta de contas, esse tipo de coisa Então eu precisava de uma renda extra E foi daí que eu vi muita gente ganhando dinheiro através desse jogo do aviãozinho E eu fui tentar até conseguir algum dinheiro ali, só que não era o bastante E também eu comecei a perder bastante também Eu vi que eu tava ganhando, eu falei, vou postar um pouco mais pra ver se aumenta um pouco Mas acabei me decepcionando, acabei perdendo bastante Então foi daí que eu fui atrás de algum treinamento, algo que me fizesse ganhar nesse jogo do aviãozinho do Aviator Então eu vi que tinha muita gente ganhando nesse jogo do aviãozinho Então já que eu já tava nele, eu queria um treinamento que me possibilitasse Ver se eu tava fazendo alguma coisa errada, se tivesse alguma coisa pra me ajudar Foi daí que pesquisando bastante, eu achei um site oficial do Hacker Aviator Eu vi recomendações muito boas sobre ele Eu vi que eles estavam tendo bastante lucros com esse Hacker Aviator, com esse aplicativo Então lá no site oficial eu vi que ele ia me proporcionar, eu gostei bastante Mesmo assim eu fui atrás de mais depoimentos de pessoas pra saber dos resultados Se realmente funciona, se vale a pena tá comprando o Hacker Aviator E todas essas pessoas que compraram, tava tendo resultado Tava tendo muita positividade ali no Hacker Aviator, ali no jogo do aviãozinho Então me senti seguro de estar comprando esse Hacker Aviator Foi daí que eu acabei comprando E é o que eu posso falar pra vocês sobre o Hacker Aviator, pessoal Aqui sim, funciona, vale a pena É muito bom mesmo, o aplicativo é excelente Esse aplicativo te ajuda a ganhar dinheiro ali Como eu falei no jogo do aviãozinho Na plataforma da Estrela Bet E o bom que nele tem um treinamento completo, passo a passo Como você vai se cadastrar ali na Estrela Bet Como você vai depositar, como você vai fazer as suas apostas E depois sacar, pegar esse dinheiro todo que você ganhou Então ele vai ensinar todo o passo a passo Como esse Hacker Aviator funciona Como você vai utilizar ele Como pegar os sinais do aplicativo Onde você vai pegar esses sinais Simplesmente copiar e colar ali no aplicativo Pra você estar ganhando ali as suas apostas Então o Hacker Aviator, a assertividade é muito boa Tem assertividade aí de 95% de assertividade Esse robô Então ele é muito bom mesmo, pessoal Eu super recomendo pra vocês Eu comprei, utilizei Realmente funciona até hoje Tô ganhando um bom dinheiro E assim, esse Hacker Aviator meio que caiu do céu pra mim, né Porque foi num dia que eu realmente tava precisando E abri a internet ali E simplesmente quando eu pesquisei E foi a primeira coisa que apareceu E eu entrei no site, eu gostei bastante E eu não me arrependo de jeito nenhum de ter comprado Porque se eu não tivesse comprado Eu estaria me arrependendo hoje Porque eu ia ver o tanto que eu ia perder Se eu não tivesse adquirido esse Hacker Aviator Então ele é muito bom mesmo, pessoal Eu super recomendo pra vocês E bom, um alerta muito importante que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre o Hacker Aviator É que tomem muito cuidado, tá Quando vocês forem comprar Pois tem muitos sites falsos por aí Divulgando Tem sites paralelos aí Que tem gente comprando esses sites Falsos E tão levando golpe Tão jogando giro no lixo Tendo aquela dor de cabeça Então Pra estar ajudando vocês A não passar por essa dificuldade E ter essa dor de cabeça toda Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição O site oficial Do Hacker Aviator, tá? Que foi aonde eu comprei Eu espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição